Se a música vai tão na moto Vejo o horário no meu run Caburo na e-bra Estilosão, ela quer fogo Menina, não, não quero o seu loco Toda essa grana ao meu retor Liberte somente, eu tirei esse nó Uma cena quente, ela de dia Ou então, o que ela quiser de melhor Vejo o horário no meu run Caburo na e-bra Estilosão, ela quer Menina, não, não quero o seu loco Toda essa grana ao meu retor Liberte somente, eu tirei esse nó Uma cena quente, ela de dia Ou então, o que ela quiser de melhor Vejo o horário no meu run Pode conferir Baby, eu tenho um diamante Sabe que sou fragilho sim Luma e-bra Arramburando a grama do fininho Eu sei que ela gosta assim Não fica espantada com medo Vejo o horário no meu run Caburo na e-bra Estilosão, ela quer Menina, não, não quero o seu loco Toda essa grana ao meu retor Liberte somente, eu tirei esse nó Uma cena quente, ela de dia Ou então, o que ela quiser de melhor Fumaça pro ar Que eu não tiver Eu sei que eu vou faturar Eu sei que não posso parar de entender Diamante no pescoço Não me atingir de olho Não me atingir de olho Liberte somente, eu tirei esse nó Uma cena quente, ela de dia Ou então, o que ela quiser de melhor É no estúdio É no estúdio cozinhando Eu faço essas fit Que ela quiser de melhor Vejo o horário no meu run Tá burro né? Estilosão, ela quer funk Menina, não, não quero o seu loco Toda essa grana ao meu retor Liberte somente, eu tirei esse nó Uma cena quente, ela de dia Ou então, o que ela quiser de melhor Marinho Acelerando minha Tiger Desce mil no pulse Nessa beat eu meto bem fã Essa pulse igual Orozê Olho pelo cachê Que a chuva é o meu caceta Já tiver sete Eu não posso passar nascer Acende um ambleu de maçã Fala mal, mas cê é minha fã Tá sentando sem sutiã Doida papas pra Instagram Ah, 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 ah Conquistei tudo que eu não teria Baby, made in flow, badia, baby